Sim, o problema do surgimento do universo Da matéria Apesar de que a matéria não existe por si mesma Ela está sempre informada Mas o surgimento do universo é um problema sério para um ateu Óbvio que o sujeito vai dizer que isso não tem nada a ver com a evolução Mas tem, porque, veja, se você é ateu Você não pode fazer exceções Porque, veja, se você é ateu E o universo tem que ter sido criado Porque é impossível que do nada venha alguma coisa E a própria ciência aponta para um começo do universo Então essa pergunta, você não pode ficar se esquivando dela E dizendo, ah, esse é um problema para a física Não, porque toda a sua visão de mundo vai completamente se corroer Se você aceitar que o universo teve que ter uma causa sobrenatural E aí você vai ter que refletir sobre todas as outras coisas que você não quer refletir E aí você vai ter que refletir? Obrigado.